MÚSICA MÚSICA É a mesma vontade que eu sei, nós dois juntos ela me envolve e esse olho dela mata mais que mil revolvers Querendo que ela eu tô procurando love e dico pra ela Ela sempre tá no corre Ela me envolve e esse olho dela mata mais que mil revolvers scenes que eu tô procurando love e dico prejuízo Ela sempre tá no corre